estamos voltando que caiu a conexão como sempre depois de uma hora né esperar o marquinhos voltar aqui esperar o marquinhos entrar de volta aí pessoal de uma hora de live normalmente o instagram derruba já mandei um zap aqui pra ele aguardar ele entrar de volta vocês estão gostando da live dá um feedback aí o assunto é muito interessante marcos entende bastante do tema normalmente depois de uma hora o instagram derruba a live quando não é um perfil não é um perfil é comercial aguardando o marquinhos voltar aqui pessoal assim como a live de ontem vou tentar disponibilizar depois essa live lá no instagram do 100% abelha sem ferrão certo no instagram do 100% desculpe no youtube do 100% abelha sem ferrão quem quiser também participar nós temos um canal no facebook manda a solicitação que você vai participar lá do grupo do facebook infelizmente o grupo do whats já está no seu limite eu não tenho como adicionar ninguém por enquanto certo e aí a gente está botando todas essas lives estamos dividindo em partes porque são grande a gente está botando ela no youtube procura depois aí 100% abelha sem ferrão e se inscreve lá no canal que você vai ter acesso a essa live de hoje e a live de ontem do professor Rogério a live de amanhã a live de amanhã certo e a live depois de amanhã se Deus quiser tá ajudando eu tô tentando aqui só assim valeu olha lá Marquinhos já pediu pra voltar aqui ele já está voltando como sempre pessoal temporariamente né pra evitar que as palavras atrapalhem quem está quem está assistindo ok agradeço a todos vocês que estão assistindo aí Marquinhos já está voltando vamos ver as imagens dele chegar pessoal do Cruz das Almas né Célia está aqui ligada vamos ver se ele entra aqui Célia ele já entrou mas sem imagem estou ouvindo mas não vejo vamos aguardar pessoal o celular descarregou Marquinhos? você caiu aí tenta entrar novamente né tenta entrar novamente aí seu filhote está mandando um abraço pra você aí pessoal eu não posso aceitar a solicitação que não seja do Marcos Abelho ok tá vindo borrachão a internet dele está meio devagar mas eu já liberei a entrada dele novamente na live e aí vamos esperar que ele entre com qualidade como estava né oi só te escuto não te vejo já liberei a entrada dele novamente na live não está vendo não não está escuro para mim entra pelo seu eu vou tirar aqui novamente é sim deixa eu ver quem é Marcos Abelho vamos lá vamos entrar diretamente pelo Instagram dele no celular dele vamos ver se dá certo gosta de fone agora apareceu a imagem só precisa sintonizar aí como estava né no caso aí suspendeu um pouquinho a câmera aí você você acompanha pelo celular da sua esposa aí afasta um pouquinho para enquadrar toda a foto afasta um pouquinho só abaixa agora está muito alto está bom aí só afasta um pouquinho porque ele está cortando os cantos da foto volta o celular um pouquinho para trás está mais ou menos no enquadramento está bom aí dá uma olhada no celular da sua esposa que você vai ver como é que está o enquadramento lembrando que tem um delay vai demorar um pouquinho para chegar aí não vai para o seu filho então ele está perfeito deixa eu ir por enquanto afasta um pouquinho só tá bom? tá bom mesmo tá bom aí Marge deixa aí deixa aí tá melhor só está distante tá melhor tá bom aí dá para ver tá melhor Marge agora eu gostei melhorou né tá vou só pegar o mouse aqui viu Marcos eu só vou avisar o pessoal que eu vou novamente é tirar os comentários ok vamos lá manda bravo vamos lá é então é Judão eu já tinha falado da perna dela rapaz já falou tanta coisa mas já acredito que sim viu já falou das corbículas do terceiro par de perna tá vamos lá tá tava na parte do ninho então as pessoas que tiverem acesso como é que tá o áudio Judão? tá ótimo 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 pelo menos pra mim aqui as pessoas que tiverem acesso ao ninho da cefalotrigona vão observar que são ninhos grandes tá grande quantidade de alimentos os potes são grandes olha o tamanho dos discos de cria essa caixa tem 20 por 20 e olha o tamanho desse disco de cria gigante muito lindo são muitas são colônias populosas certo vamos lá bom gênero fris e omelita o gênero das nossas queridinhas moça branca marmelada moça preta mocinha preta enfim são 16 espécies aquilo que eu já falei e tal distribuição geográfica nós temos aqui a distribuição geográfica segundo o catálogo Mori ok que também está desatualizado a última atualização foi em 2013 saiu um projeto para a atualização do catálogo Mori o doutor Eduardo Almeida lá da USP ele está vai fazer se não estou enganado a atualização do catálogo então em breve nós teremos uma boa uma boa ferramenta para sabermos onde tem nossas abelhas e sabermos sobre as espécies novas também ok bom bom Rubi que fala essas coisas aqui pessoal agora eu quero deixar uma coisa clara aqui viu pessoal segundo o trabalho que o Rubik fez por exemplo aqui o que ele fala constrói potes de alimentos cilíndricos aí eu botei eu que botei pólen ele não disse que é pólen eu coloquei aqui construção do celular síncrona ou seja em sincronia a construção das células das células de cria não formam o disco de cria ou seja crias expostas em caixa formato de caixa e tem prisão real mas isso pessoal ele não estava falando de cada espécie ele pegou os gêneros ele fez uma tabelinha muito interessante inclusive quem tiver interesse nesse trabalho eu tenho ele aqui é um trabalho em inglês porém eu tenho ele traduzido detalhe levei meio dia para poder traduzir esse artigo dele mas é um trabalho maravilhoso certo e eu posso passar é só me cobrar pelo zap enfim então ele fez essa tabelinha relacionou os gêneros tá então isso aqui é um caractere potes cilíndricos ele colocou um dos caracteres de frisomelita tá e a gente sabe que são os potes de pólen de frisomelita de ispa e frisomelita varia ok vamos lá e ele não fala que são abelhas defensivas porém aí eu coloquei aqui eu não coloquei nem que foi o Marcos a abelha que disse mas foi eu são defensivas ele sabe que ela tem defensividade né que o frisomelita tem defensividade porém é algo que elas posam ficam jogando resina incomoda um pouco assim mas nada que atrapalhe tá são abelhas maravilhosas e um detalhe para a gente poder reconhecer essas abelhas no campo por exemplo nesse caso aqui eu vou falar da espécie do Ederleine a frisomelita do Ederleine a entrada do ninho pessoal não é aquela passagem única ou seja passa só uma abelha por vez como algumas espécies de frisomelita como a frisomelita varia mesmo a frisomelita dispa a lângda que é a mocinha preta ela a entrada do ninho podem ficar tá vocês vão observar aqui alguns guardas certo aqui tem um aqui mas pode ter mais um né uns três até quatro guardas tá ok eu nunca vi entrada que tem a capacidade de suportar mais de quatro guardas ali na entradinha beleza vamos lá ó tá vendo aquilo que eu falei ó a imagem ampliada aqui nós temos dois guardas mas pode ficar mais uma aqui tá até quatro ela é uma abelha que também é conhecida popularmente deixa eu voltar aqui como moça morena tá aqui na baile ela é mais conhecida como abeia branca abeia mesmo escreve né assim mesmo abeia branca né mas também é chamada de asa branca moça branca eu conheço por moça branca é mas é boramanso norte de Minas de Minas chamam de um boramanso é e mais recentemente a galera é colocou o nome de moça morena tá é porque de fato o tegumento dela quando eu falo tegumento pessoal é como se fosse a pele da abelha né é entre astros obviamente é o tegumento dela é castanho já é um castanho alguns algumas partes castanho mais claro outras partes castanho mais escuro ok uma abelha tranquila uma abelha boa né e então assim ela é às vezes as pessoas me perguntam isso aqui é um aborá isso aqui é porque assim o formato dela tá ela tem o o abdômen delgado tá é ou seja longo e ele lembra um pouco né aborá às vezes nesse dia mesmo que o doutor o nosso amigo o professor Ailton Fontana mandou queria até mandar um abraço pra ele aqui mandou o vídeo ele mandou o vídeo da cefalotrigona femorata e o vídeo da de uma aparentemente uma frisomelita do Ederleine tá e o rapaz não sabia o Adilson queria também mandar um abraço pro Adilson e perguntou pra ele tá vamos lá olha aqui ó pessoal ó a frisomelita a dispa tá a marmelada ok também é conhecida como breu nesse caso aqui é a frisomelita dispa a dispa pessoal ela também é conhecida como boca de cisto porque ela na entradinha ela geralmente faz uma entrada em formato de um vulcão tá obviamente esse vulcão ele fica de lado ele não é um vulcão na posição original de um vulcão porém um vulcão ele de lado e forma um conezinho como se fosse um funil tá e cheio de vários tipos de materiais material você pode observar material vegetal ele tem resinas sabe por isso se chama de boca de cisto e uma coisa interessante da delas é que na frisomelita varia só passa uma abelha por vez como todo mundo sabe na entrada do ninho pra entrar uma abelha no ninho o guarda tem um sentinela tem que sair daqui ele dá espaço ela entra ele volta a fazer guarda beleza aqui nós temos uma abelhinha que a perna dela parece uma raquete pessoal aí digamos assim o garmente chamamos de uma perna raquete forme a tíbia no caso a parte da onde tem a curvícula a tíbia ela é raquete forme certo ela tem estria para ocular pessoal tá vendo ó ó isso aqui ó essa mancha esse desenho a gente chama de estria para ocular ok é bem característico da 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 um nome um outro nome popular também inclusive tá no site da USP aquele site da webb um site antigo é que é marmelada amarela brava então ou seja se é amarela marmelada amarela brava ou seja ela tem defensividade porém não não incomoda tanto né os ataques dela tá vamos lá bom como todos sabem tanto a fisiomelita dispa quanto a fisiomelita varia constrói os potes de pólen cilíndricos tá como o Rubik falou tá aqui tá mais uma vez entrada do ninho entrada de uma passagem única né e toda a beira do geneal fisiomelita tá elas dispõem tá as suas crias né em formato de cacho beleza olha pra isso maravilha coisa ali os potes cilíndricos e aqui o as as células de cria ok vamos lá mocinha preta né mocinha preta que muitas pessoas falam que é fisiomelita silvestre mas só pra deixar claro uma coisa a fisiomelita silvestre pessoal ela não ocorre no sudeste ou seja São Paulo Minas Gerais é e no nordeste ela ocorre aqui na Bahia também provavelmente deva ocorrer no Piauí eu não tenho certeza né Tocantins também é essa essa abelha que nós temos nesses nesses locais né São Paulo Minas Bahia Goiás Tocantins e talvez Piauí é a fisiomelita lângda pessoal tá não é a fisiomelita silvestre a fisiomelita lângda ela é totalmente preta tá ela tem umas cerdas na deixa eu ver se tem outra imagem qual é tá não ela tem umas uns pelos esbranquiçados na face tá e que lembra como se fosse algo prateado é bem bonitinho mas ela é toda preta e o detalhe que nas asas assim como a a fisiomelita a varia só a pontinha é branca o detalhe a diferença da varia aqui no caso é que a varia sobe na pontinha mesmo tá e a a lângda a mocinha preta ela tem é mais é um pouco maior essa área branca área esbranquiçada na asa beleza aqui dá pra ver claramente ó asinha dela aqui certo e só aqui essa parte branca tá uma abelinha muito interessante a passagem a entrada do mil é única beleza e geralmente elas utilizam a resina escura tá e impregnam ao redor da entrada então quando você vê aquela algo escuro tá é como se fosse uma camuflagem muito interessante e um detalhe agora que eu que eu percebi agora deixa eu só voltar aqui pessoal mais um slide ah não vou ter que voltar alguns tá deixa eu só voltar aqui porque eu quero só confirmar um detalhe que eu percebi aqui agora apresentando pra vocês é que só um segundo pessoal mais um tá é exatamente o Rubik ele não cita tá que as abelhas fazem a entrada escondida tá ele tem naquela tabelinha que eu falei que eu posso passar pra vocês que tá no artigo dele ele fala isso também se eu não me engano é o o caractere 29 ok então mais um que o Marcos abelha adiciona aí né no caso a frisiumelita lang da pessoal ela ela utiliza essa resina escura e acaba camuflando digamos assim a sua entrada né na olha pra isso tá vendo exatamente isso aqui ó e às vezes dificulta mesmo você passa assim despercebido tá vamos lá é aqui ó tá vendo ó ó pra isso um está com um morão né de cerca e aqui ela joga ela que jogou essa resina aqui ó toda e a entrada do ninho tá aqui ó só nessa parte sim aqui esse orifício e tudo aqui foi resina que ela jogou tá bom como as abelhas do gênero frisiumelita tá aqui ó né células de cria disposta em formato de caixa né vamos lá aqui estão os potes bom geotrigona pessoal geotrigona 22 espécies né aqueles dados que eu já apresentei pra vocês distribuição geográfica segundo o Rubik a nidifica no solo né obviamente gel né gel em terra geotrigona ou seja ela nidifica no solo nos seus rins possui tubo de delinagem tá que no caso se tiver água é água é escoar mais facilmente tá constrói potes de alimento cilíndrico aí aqui eu coloquei mel tá no caso da geotrigona alguma espécie os potes de que são cilíndricos de mel não de pola como fisiomelita tá construção celular síncrona síncrona ovoposição de é é frente de avanço únicas ou seja pode ser construída muitas células de uma vez só pra pra rainha pra as abelhas é colocarem o alimento larval e a rainha fazer postura tá as entradas uninhos aqui ó é esse caractere aqui aquele lá em cima que não tinha fisiomelita tá camuflado escondida né sem tubo ou tubo pequeno no caso da geotrigona é um tubo pequeno tá e é isso aqui mesmo que nós vemos na natureza tá uma um orifício no solo às vezes com um pouquinho de cerúmia que é ao redor tá não formando um tubo um longo tá é só um pequenino é tá vendo aqui ó fica de dois três guardas se eu não me engano eu nunca vi é entrada com mais que três guardas aqui certo não lembro enfim e aqui a abelhinha muito bonitinha ela abelha toda preta pessoal não tem ó detalhe aqui rapidinho não tem estria parocular tá vendo a cara dela é toda preta certo só com esses pelos é esbranjados tá abelha toda totalmente preta uma coisa interessante é que se você apertar olha o detalhe pessoal tô falando pra apertar quando achar ela não matar não precisa matar a abelha pra sentir o cheiro dela você aperta levemente que ela vai liberar o feromônio e a pelo menos as espécies que eu conheço a geotrigona subterrânea a geotrigona mumbuca elas liberam um feromônio que tem um cheiro cítrico lembram que longe é o cheiro da abelha limão é o cheiro lembra um pouco aquele capim citronela tá a citronela tá vendo aqui mais uma entradinha do ninho em detalhe pessoal que ela enche de detritos a entrada do ninho né e a gente acabou descobrindo porque que ela faz isso aqui ok é aqui a profundidade varia né se eu não me engano no trabalho do do professor Rogério com o amigo é é Fernando é Fernando lá de de Lontras né ele já hoje ele é doutor tá é com tudo indica alguém ligou pro Marquinhos aí ó o pessoal que o celular que apitou agora só um segundo filha oi tô te ouvindo não tá dando pra ouvir só um segundo tá beleza o celular deu uma descarregada aqui legal peraí oi volta pra carregar o meu tá no carregador aqui vamos começar a carregar o celular carregar o celular nós estamos caminhando né já pro final da nossa live daqui a pouco vai começar é o momento de perguntas ok já já o Marquinhos encerra a parte dele aí de exposição do assunto explanação e aí a gente vai liberar o pessoal fazer a pergunta a gente vai fazer mais uma rodada de uns 20 minutos de perguntas né nós vamos vamos tentar aí extrair o Marquinhos o máximo possível né tentar fazer que ele responda o máximo de perguntas possíveis certo obrigado aí a Abelha da Caatinga a Shirlene a Rodson Lima Meliponário WS tem uma galera que tá toda acompanhando aí Washington 71 Washington 798 é Washington Mato Grosso tá sumido hein Washington como é que tá tudo bem Meliponário Paradise né nós temos aí 58 pessoas acompanhando a live nesse momento já tivemos já batemos os 100 né depois da primeira queda que o Instagram fez aí a gente diminuiu um pouco o fluxo de pessoas mas mesmo assim a live tá funcionando espero que vocês estejam gostando viu Marquinhos e aí Riquinho tá gostando da live do papai né ótimo estamos na escuta aqui em São Paulo Bauru vi também Atibaia né o pessoal tá de Atibaia Meliponário CTRS tá legal é isso aí tem que ocupar o papai mesmo Orolândia São Paulo né gostaria de saber a diferença entre a Marmelada Moça Preta e Moça Branca Célia amiga 2003 daqui a pouco Célia a gente vai abrir pra pergunta e eu faço essa pergunta a Marquinhos entendeu Manaus também tá ligado aqui na na área Meliponário Rios AG ó aprendiz abelha Salvador é isso aí galera tá acompanhando Piracicaba São Paulo né tem gente aí do Brasil toda acompanhando nossa live aguardando a volta aí Piraí Rio de Janeiro é só aguardando Marquinhos pra gente já passar daqui a pouco pros momentos finais e aí mais uns 20 minutos de perguntas e respostas Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio do Sul já li Rio Grande do Sul Rio do Sul Meliponário Vale Europeu boa noite Marcos boa noite Gildo aí você boa noite Porto Velho Rondônia Promenal Santa Catarina e aí tamo o Brasil todo de leste a oeste de norte a sul aí todo mundo acompanhando essa live do Marcos já tá se preparando pra voltar Mulungu Paraíba aqui na Bahia tem um Mulungu do Morro opa da Colômbia quem é da Colômbia Macris né Santa Santa Jesus Bahia a live do Marcos Abelha virou internacional aí olha aí alguém emendar o Bahia vamos lá venida Marcos Oi quanto tempo ainda nós temos pra finalizar essa primeira parte cara eu não sei informar falta bastante mas aí eu posso adiantar tá não falar de algum gênero nós nós temos agora as oito oito horas e dezoito minutos a gente vai até oito e meia passando um pouquinho depois a gente passa pras perguntas mais vinte minutos de perguntas e respostas ok rapaz viu deixou você tá você tá sendo assistido do Brasil e do mundo tem gente até de da Colômbia assistindo aqui minha filha isso é a melhor coisa que pode ser da gente e aí Marcos cadê você só um segundo Jodão tô aguardando tranquilo aqui tô só lendo o comentário do pessoal aqui né vida meliponada tá dizendo que tá ótimo bom vamos lá então Jodão eu vou ter que adiantar porque senão não vai dar tempo tá a focalização tá legal aí tá conseguindo ver né a posição tá boa não tá beleza eu vou novamente pessoal travar os comentários pra gente poder enxergar o que tá sendo escrito aí daqui a pouco eu abro então quando faltar cinco minutos eu te aviso Marcos manda bala tá vamos lá é pessoal gênero friso gênero gênero destrimelita tá esses dados que nós já falamos distribuição geográfica tá segundo o Rubik eu vou ter que adiantar não vou poder ficar falando muito esses detalhes certo bom vamos lá ela tem um tegumento pessoal lembra que eu falei a pele entre aspas tá liso e polido olha pra aqui ó não tem pelo tá olha como ele é liso ok brilhante né as entradas dos rindinhos elas possuem esses tubos cegos tá eles são chamados tubos cegos que é uma forma que a abelha tem de despistar é a entrada de outros inimigos tá mas nem isso é um caractere por gênero nem toda espécie constrói isso aqui ok a lestimilita trópica mesmo não 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 desculpa desculpa mas tem espécie que não tem isso aqui a erhard a lestimilita erhard que é aquela a lestimilita que tem o abdômen avervelhado ela não constrói essas câmaras digamos assim tá vamos lá bom a gente sabe que essa abelha é uma é uma é cleptobiótica tá ela não produz o próprio alimento o mel no caso ela tem que invadir ninhos tá pra poder é conseguir seu recurso ó a perna dela como é parece uma perna de macho uma perna de rainha não tem corbícula é a tíbia do terceiro par de perna tá e não tem é algumas pessoas eu já ouvi relatos que ela consegue transportar pólen eu já vi transportando resina porém pólen eu nunca vi ok e é os médios dessas abelhas também pessoal eles podem ser tóxicos tá como na palestra do amigo doutor Micael ele falando que devido provavelmente é por ela ter que pilhar invadir outras colônias né pra pegar esse mel é ele pode tornar-se tóxico tá vamos dar sequência aqui pra adiantar vamos ler o trigona pessoal que são as nossas queridinhas pequeninhas pequeníssimas abelhas né as nossas pequenininhas tá aqui a distribuição geográfica questão do tá o recadinho do Moro e do Rubik também é bom a leuro trigona Miller pessoal ela constrói tubo de entrada de resina tá ficam alguns guardas aqui e uma coisa interessante e diferente e pra poder diferenciar leuro trigona de trigonista é que o segmento pessoal da leuro trigona ele é liso e polido e tem brilho enquanto que o da nossas queridas trigonistas são abelhas bem pequenas também é o tegumento ele é fosso tá não tem brilho então é um dos caras nós a gente pode olhar assim ver bem de perto o bicho é bem pequenininho tem que forçar as vistas tá pra poder ver se se elas são é sem brilho tá foscas ou com brilho ok e outro detalhe que lá pra fugir eu falo de trigonista é que trigonista não faz tubo de entrada tá vamos lá olha pra isso menor que a cabeça do palito de fósforo são abelhas bem pequenas muito pequenas dispõe também suas crias né em forma de cacho ok aqui ó utilizam praticamente cera pura nos potes né em alguns casos nesse aqui ela utilizou mais resina mas aqui ó no cerume no caso aqui ela praticamente cera pura tá vamos adiantar é generomelipona pessoal tá aquilo que eu já falei tá sobre a quantidade de espécie né tem esses detalhes ricos de rubik mas eu não vou poder falar porque senão é muito detalhe tá e um detalhe que a gente sabe né eu botei marcos abelha mas enfim ó coisa que já tá todo mundo sabe tem espécie que não é defensiva um exemplo a meliponabícola tá e também constroem entradas grandes a gente sabe disso tá vamos lá bom melipona silva tá nome popular munduri papaterra rajada rajadinha enfim né a distribuição geográfica da melipona silva vamos adiantar é tá uma característica da melipona silva ela gosta de fazer nenhum entopo tá nenhum baixo assim é a poucos centímetros do solo a gente encontra um ninho dessas abelhas a entrada do ninho ela utiliza barra resina e forma aquelas estrias né aquelas raias convergentes ao orifício da entrada beleza aqui essas raias é como se fosse popularmente falando isso aqui é algo garfado como se um barro tivesse mole né e aí passaram um garfo e aí ficou aquelas estrias né e uma coisa interessante é que ela tem essas estrias parocular bem grossas tá aqui ó ok diferente da melipona mais de nata que essas estrias são mais finas e uma diferença básica é que melipona silva a silva ocorre no semiárido tá na caatinga no cerrado enquanto que melipona marginata só na mata atlântica ela gosta de umidade a marginata tá ok aqui no caso aquela questão que ela né no período de seca ela reduz a postura é praticamente uma diapausa né muitas vezes a gente encontra ninho só a rainha e meia dúzia de operárias e quando volta chover no sertão elas recuperam tá o ninho e fica essa coisa linda assim tá a entrada do ninho né de característica de melipona é uma entrada única pelo menos para as espécies nordestinas sul e sudeste meliponabícolo tá em São Geográfico os nomes populares né o sul pé de pau aqui na Bahia ela é chamada o Guaraipo Guarupu enfim é tá uma espécie muito mansa tem defensividade nenhuma é até então a única espécie que tem poligenia ou seja pode ter mais de uma rainha tá esse esse o tórax dela tem esses pelos avermelhados mas isso aqui é um nós já vimos fenótipos que esses esses pelos podem ser é mais escuros acinzentados tá quase negros pretos olha essa aqui mesmo olha como é bem escuro e aqui um pouco amarelado tá tem esse fenótipo isso aqui é um fenótipo lá do presidente Tancredo Neves no baixo sul aqui da Bahia vamos lá tá a entrada do ninho aqui ó duas rainhas tá eu já vi relatos de até seis rainhas das minhas colônias eu crio ela também é no máximo duas rainhas ok olha como essas são bem vermelhas ó o pelo dos tórax tá uma velha muito mansa é Melipuna fasciculata eu quis falar porque de fato é uma das espécies bem conhecidas no país conhecida popularmente como tiúba tiúba do Maranhão do sul cinzenta tá é ocorre a distribuição geográfica só que segundo o catálogo Moro a gente sabe também ocorre no norte de Goiás beleza a entrada do ninho é bem característica né dela ela é uma abelha grande tá de grande porte pessoal seus pelos acinzentados tem uma estria parocular bem leve tá bem fininha aqui ao lado do olho ok é é a melipuna que mais produz mel tá uma coisa linda como ela é bem bonita tá ela pertence ao grupo compresses ok olha pra isso mel é com ela mesmo é um biomonstro pra produzir mel aqui já encaixa um outro modelo de cacho mas aí ó cheia de mel as crias tá melipron filiginosa não podia deixar de falar urussu boi né também conhecida como turussu taipeira enfim a distribuição geográfica olha tá segundo o catálogo Mori tá uma abelha totalmente preta com as asas ferruginhas pessoal tá olha a cor das asas dela uma abelha grande tá com mais de 15 milímetros as entradas dos ninhos dela tá ela 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 é uma entrada maior tá porém ela é afunilada e lá dentro me parece que só passa uma abelha por vez tá eu nunca vi o ninho ao vivo e a cores mas aqui podem ficar vários guardas porém se eu não estou enganado é lá dentro é afunilado essa entrada do ninho e aí só passa uma abelha por vez é uma abelha pilhadora tá ela pilha pode pilhar outros ninhos ok às vezes usa sementes e resinas avermelhadas tá vendo ela usa sementes aqui na entrada do ninho uma abelha bem defensiva chega a cortar a mordida dela tá uma abelha muito forte é e é uma abelha difícil de criação tá mas aqui ó tá vendo a entrada do ninho então vi um bicho todo preto o tamanho de um mangangá pequeno tá aqueles mangangá de solo é e as asas amarronzadas né acobreadas tá é ursu boi abelha grande ok vamos lá melipona mandacaya tá aqui tá a distribuição né melipona quadrifaciata antidiótides eu resolvi juntar as mandarçaas popularmente conhecidas como mandaçaia com exceção da mandaçaia do chão né que também é chamada de urso do chão é melipona quadrifaciata quadrifaciata ou aquela a abelha que nós achamos aqui né no trabalho junto com o professor Rogério e a professora Ana Maria Valschmit que é a melipona quadrifaciata Gildo tô ouvindo deu uma travadinha na internet aí manda braço recebeu que recusar enfim a melipona quadrifaciata pessoal ela tem as características morfológicas de uma melipona quadrifaciata tá porém é é é é é é é é é a sua parte molecula os estudos moleculares mostram que ela puxa mais para a quadrifaciata antidiótides né então é o professor Rogério com a professora Ana Maria Valschmit né resolveram chamar essa abelha de melipona quadrifaciata então é quadrifaciata ok não é quadriquadri tá apesar de ter a morfologia parecida similar a quadriquadri como vocês podem ver aqui ok a quadrifaciata antidiótides por que antidiótides esse nome antidiótides devira deriva de antídio que é um tipo de megakígden tá é um tipo de uma abelha da família é da tribo é antidiín tá o antídio e ele tem essas faixas interrompidas ok as faixas não são contínuas como a quadriquadri e a melipona mandacaya a melipona mandacaya pessoal é ela tem o tom do amarelo desse aqui geralmente é mais um amarelo ouro um amarelo vivo tá e suas faixas são mais largas tá e se essas faixas são mais o amarelo mais vivo e ela é uma abelha um pouco menor tá do que as duas outras mandacaya e as faixas são mais largas ok a entrada do ninho basicamente a entrada da melipona quadrifaciata antidiótides e a melipona quadrifaciata são bem parecidas já a melipona mandacaya é um pouco diferente tem uma diferenciação tá tem uma diferenciação não é tão ornamentada é ornamentada porém não tanto quanto a quadrifaciata antidiótides e a quadriquata beleza produzem uma boa quantidade de mel aí seus dois litros até mais tá os ninho as faixas não são tão populosas tá mil e duzentas abelhas aí é uma melipona quadrifaciata antidiótide beleza vamos lá melipona marginata tá os nomes populares aqui na Bahia é conhecida como urussumirim mas também é chamada de manduri guarupu do meúdo é taipeira enfim a distribuição geográfica é uma característica quando a gente encontrar o ninho dessa abelha pessoal é olhar a entrada do ninho tá ela forma umas raias umas estrias bem bem esticadas pra baixo tá aquelas estrias parocular como eu falei pra vocês ó tá vendo algumas espécies são assim ela não é tão larga como a melipona silva chega a vir aqui a da silva ela é mais fininha tá é olha pra aqui aquilo que eu falei pra vocês olha como as estrias são e tem umas tem umas colunções bem maiores do que isso aqui a entradinha do ninho tá aqui a abelha guarda né é e outra coisa tem uns fenótipos diferentes por exemplo né nós temos abelha que são lembra muito dentro da colônia pode ter abelha preta com abelha preta e abelha amarelada nesse caso aqui vamos adiantar 5 minutinhos bom esse 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 dado né um pouco novo digamos assim quem vai gostar é nosso amigo o ilustríssimo Paulo Cirques lá de São Paulo ele vai gostar porque até então a gente nós falávamos que é é as abelhas que tem o tegumento amarelo amarelado né a gente chama de urussu amarela bugia eram eram 10 tá mas eu acrescentei mais duas ok eu vi que a melipona crinta também ela é amarela e alguns fenótipos como eu tô falando aqui alguns fenótipos da melipona e búrnia elas também podem ser consideradas urussu amarela tá dessas 12 9 pertencem ao grupo rupiventes tá aqui ó né sendo que dessas 9 essas a braquiqueta capteosa crampitone dúbia flavolineata fulva mônduli paraenses e rupiventes elas pertencem ao grupo rupiventes essas outras 3 estão fora tá melipona crinta pufiticolis e a ebúrnia tá lembrando que na ebúrnia no caso alguns fenótipos tá a abelha fica toda amarela e aí pode ser chamada de urussu amarela tá então são 12 agora viu amigo Paulo Sir um abração ó ó como são mas são muito lindas essa aqui é a flavolineata pessoal tá essa é a flavolineata essa aqui eu acredito que é a rupiventes não tenho certeza é porque eu peguei a imagem na internet beleza aqui o macho tá o macho delas tá as espécies paroculares e a formada cabeça ó o escapo é curto e grosso pessoal o escapo de macho é curto e grosso ó o escapo da fêmea o tamanho que é como ele é fino e alongado tá e o do macho é curto e grosso isso é característica da de macho ok vamos lá os rios enormes ó o tamanho desse tipo de cria pessoal que maravilha tá essa aqui é a môndole pessoal certo a môndole engraçado que uma coisa que a gente percebeu é que as entradas dos ninhos da melipona mondri rufiventes e flavolineata elas nos ajudam a identificar a espécie tá tudo bem que a distribuição geográfica ajuda porém é eu acredito que a rufiventes ela as áreas de distribuição natural ela se sobrepõe a a área da 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 flavolineata então uma forma que a gente teria de descobrir quem é a grosso modo né seria através da entrada e pelo que eu tenho visto é a professora Gêna confirma também é são são características diferentes na entrada a entrada dos rufiventes lembra lembra mais ó a entrada de uma ursul nordestina ela utiliza mais barro e resina tá já a a flavolineata ela tem é a entrada tem uma base que lembra uma estrela tá às vezes pode ser só a base ou às vezes pode circundar isso aqui ó com essas estrias assim e não são estrias muito muito grandes tá e a da rufiventes lembra mais a entrada de uma milícula escutelares ursul nordestina opa Marquinho Oi tá dando já o tempo já tá chegando já vamos ver aqui vamos adiantar tá bom aqui ainda vamos adiantar pessoal não vou falar de ursul nordestina acho que todo mundo conhece vamos adiantar porque senão de fato não vai dar tempo é ursul do chão melipona quinquepaciata né é ninhos profundos uma abelha aqui né entrada única deixa eu só voltar aqui um vou falar rapidinho aqui tá pessoal a entrada dela ela tem cinco faixas amarelas no abdômen por isso que é quinquepaciata ou seja cinco faixas no abdômen beleza abelha muito bonita o olho ela dependendo da posição que você faz a imagem é meio azulado tá não tem que adiantar não no trigona é é abelha o gênero da abelira aí tá vamos adiantar olha faz tubos enormes oxigona oxigona o gênero da abelha caga-fogo da abelha tataira uma abelha muito bonita tem que adiantar pessoal para a trigona né que a já tá aí da terra né nós temos a para a trigona subnuda para a trigona lineata na minha opinião pessoal os espécies os espécies mais bonitas né a espécie mais bonita estão dentro desse gênero né a para a trigona raquele tem uma espécie nova acho que seu nome agora mexicana se não me engano acho que sim mexicana muito linda tem desenhos amarelados né é uma espécie difícil de ser criada devido a sua seu hábito de ficar no solo partamona eu sou extremamente apaixonado por ela tem as ornamentações mais lindas sem dúvida tá partamona uma coisa interessante para a gente identificar pessoal é olhar pegar o o bicho né o espécime e olhar também a sua a tíbia do terceiro par de perna onde fica a corbícula e nós vamos ver isso aqui ó é uma é uma uma tíbia uma corbícula super grande tá uma tíbia bem dilatada é que eu fico até eu brinco às vezes com a doutora Favisa mandar um abraço para ela é que o nome não devia ser partamona né com P-A-R devia ser partamona porque parece uma par né a 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 consegue identificar o gênero tranquilamente obviamente tem outras características nós tivemos a felicidade de fazer pela primeira vez o registro dessa espécie em Mata Atlântica a partamona Aili várias imagens da entrada do ninho como é característico a entrada do ninho dessa espécie de partamona as flebeias as flebeias é o seguinte, como eu falei pra vocês o Gouvernec vai sair o artigo dele e a gente vai poder ter mais noção das espécies do gênero plebeia só reafirmo aqui pessoal que não existe plebeia pugnax não existe a espécie plebeia pugnax esqueçam plebeia pugnax aquilo foi segundo a doutora Favisa me relatou e o Gouvernec confirmou o padre Mori ia descrever uma espécie com esse nome porque era uma espécie de plebeia defensiva e ele acabou que não descreveu isso ele conversou com alguém e esse alguém foi e falou sobre plebeia pugnax e aí isso aí dispersou aquela abelha que vocês chamam de plebeia pugnax provavelmente é a plebeia frinóstoma que é conhecida popularmente ela foi descrita do Espírito Santo mas também ocorre na Bahia e ocorre em Minas Gerais como ela era popularmente conhecida como boca de sapo então o padre Mori descreveu plebeia frinóstoma que frinos significa sapo e estoma boca então boca de sapo mas também ela é conhecida como limãozinho miringuerreira enfim vamos adiantar e aí as pessoas às vezes mandam muita imagem pra gente identificar ó a Flavocinho que tá aí Judão ó provavelmente é aquela sua que você tem aí conhecida como mosquito verdadeiro os índios chamam os índios pancararé eu tive o prazer de trabalhar com aquelas criaturas maravilhosas os índios pancararé eu com minha amiga Isabel mandando um abraço pra ela um abraço Bel eles chamavam lá de um mosquito verdadeiro mas era também popularmente conhecida como jati tem um outro nomezinho popular aqui no interior da Bahia esqueci agora meu Deus mas não vou conseguir lembrar agora enfim é só chamar de mosquito também é um grande produtor de mel a Flavocinho tá tá é uma grande produtora de mel e a característica da entrada do ninho de ter vários guardas na entrada então até 6, 7 guardas beleza uma abelhinha bela bem amarelinha bem amarelada tá no abdômen em algumas partes do corpo vamos adiantar ah tá só outra coisa em relação a plebeia pessoal isso que nós chamamos de droriana segundo a doutora Favisa pessoal aparentemente são 3 espécies tá que são parecidas com a droriana são espécies crípticas tá espécies crípticas ou seja espécies muito parecidas que muitas vezes só dá pra diferenciar olhando genitália do macho tá aí vocês ficam brincando comigo ah marca beleza você tem que olhar o pinto do macho mas é isso mesmo né é a ciência tá vamos lá queria mandar um abraço também pro meu grande amigo e mestre professor Rogério tá um abração pro os amigos do grupo 100% de todos os outros grupos tanto facebook instagram whatsapp capta trigona pessoal é aqui estão alguns dados interessantes mas vou poder falar tá abelhas muitas espécies são defensivas tá liberam muitas espécies liberam aquele odor naquele feromônio de defesa com cheiro de coco tá coco estragado coco fermentado enfim é mas segundo a doutora favise nem toda espécie libera aquele feromônio certo são excelentes produtoras de mel polen própolis muitas espécies produzem né esse capta trigona pôstica ela a abelha lá do nosso amigo querido Wilson Melo lá de Barra do Cordo Maranhão ela ele fala ah essa é boa produzir polen e resina né própolis faz um trabalho maravilhoso com aquelas abelhas um abração aí meu amigo Wilson Melo essa é a tubiba pessoal tá esse capta trigona tubiba pessoal diferente da maioria das espécies ela não constrói tubo de entrada tá ela é também conhecida alguns indígenas a chamam de boca rasa por quê? justamente por isso ela no máximo faz uma pequena protuberância aqui ó de resina tá é uma espécie até não é tão defensiva certo é defensiva mas não tanto quanto um um capta trigona xantótica por exemplo tá mas uma abelha maravilhosa olha a xantótica aí a danada aí ó tiúba amarela nós conhecemos aqui na Bahia como tiúba amarela e no sul sudeste centro-oeste é mandaguaria amarela a tubuna né pra nós aqui na Bahia a tiúba preta escapa do trigona bicunctata muito defensiva tá gênero escaura tá vamos falar rápido né um abraço meu amigo Davi Nogueira tá ele que fez a revisão do gênero pessoal de escaura é o rapaz nosso pesquisador que eu tô colaborando com ele é uma pessoa maravilhosa faço questão de ajudar tá dediquei a semana passada praticamente toda pra pegar contatos das pessoas pra poder fornecer informações sobre borá sobre tetagona tá então eram cinco como já pôr eram espécies agora são sete tá ele descreveu três junto com outros colaboradores como a doutora Favizia tá uma abelha muito lindinha nidifica muitas espécies muitas espécies nidificam o cupinzeiro tá ou seja são termitófilas obrigatórias algumas espécies beleza aqui foi um trabalho que eu fiz com o professor Rogério né sobre a bionomia dela elas tem prisão real ok é quasiana tá quasiana são duas espécies do gênero mas se eu não me engano são quatro em total desculpa aqui ter colocado só duas acabei não atualizando ô Marcos oi a live vai cair porque tá dando o tempo dela entendeu a gente vai parar e vai voltar de onde você começou a terceira e última parte da live viu beleza vai cair aqui tá dando o tempo de uma hora aí a gente já volta trava aí tá ok e vai cair e vai cair tá dando o tempo de uma hora que você faz a primeira vez que você faz é que você faz pra ver e vai cair e vai cair Obrigado.